Fala rapaziadinha do canal, tudo bom com vocês, mais vídeos em nosso, finalmente aqui um canal Test Ride Yamaha YZF-R3 2020, essa é uma mini esportiva da Yamaha, ela tem um motor de 321 cm³ de capacidade, que gera 42 cv de potência e 3 kg de torque, transmissão 6 velocidades, até um motor bem elástico, motor 2 cilindros. Na parte da frente ela tem uma roda de 17 polegadas, um disco simples de freio com sistema ABS de 298 mm, suspensão invertida do tipo Upside-Down, 130 mm de curso, absorve muito bem os impactos, me surpreendeu positivamente essa suspensão. Tanque, 14.2 litros de capacidade, consumo varia na casa os 22, 23 km por litro, podendo fazer mais ou podendo fazer menos. Obviamente vai depender da maneira como você anda, né? Se você usar a moto no uso urbano, primeira, segunda, terceira, obviamente a moto vai consumir mais. Já se você usar a moto no uso rodoviário, velocidade cruzeiro 100, 110, obviamente ela vai ser mais econômica. Bancos bipartidos em dois níveis, ele tem até uma boa densidade, fiquei surpreso também, não é aquele banco extremamente duro. Você tem um apoio aqui para sua lombar, para você fazer justamente uma posição mais racing, né? Haja vista que é uma moto que tem uma bolha, que te dá uma proteção boa e dinâmica. Então, gostei sim do banco. Já o banco do Garupa, percebe-se que o Garupa não vai tão bem nele, né? Para pequenas viagens, ok. Para longas viagens, pode ser que o Garupa sofra um pouquinho. Os comandos do lado direito, botão de ligar e corta corrente integrado, pisca alerta. Já aqui do lado esquerdo, lampejador, farol alto, seta e buzina. Ela tem um painel bem completinho, um painel de LCD, 100% digital, onde ele tem giro do motor, velocidade, indicador de marcha, nível de combustível, hora, odômetro total, trip 1, trip 2, entre outras informações. Também tem shift light, bem completinho esse painel. Sistema de iluminação, parte em LED, parte halógeno. Farol e lanterna traseira em LED e setas ainda com sistema halógeno. Quem sabe aí uma 2023 já venha 100% em LED, né? Full LED merece. A moto é linda, espetacular. Merecia um full LED. Aqui a parte traseirinha dela. Aproveitar que ela está ligada. Ouça um ronco da máquina. Olha o giro do motor, subindo no painel. Preço dessa máquina. FIPE, agora em julho de 2022, 27,500. 27,500. 2020 o modelo, tá? Falando em preço, não poderia te falar de nossa parceira autorizada, Suhai. Você que é inscrito no canal, ganha super cupom desconto para estar fazendo a cotação de seguro da sua moto. Só clicar no link da descrição do vídeo. Ou se preferir, está utilizando o QR Code que aparece aí na tela. Independente, falou da moto, galera. O seguro está muito acessível e vale muito a pena. Bom, peso dela, galera. 171 quilos. A moto relativamente leve. É bem ágil. Fiquei bastante impressionado com ela no trânsito também. Eu tenho 1,80m. E acredito que eu esteja no limite. A pessoa acima dessa estatura pode sentir um pouco de desconforto. Abaixo, a moto vai de boa. Bom, bora agora para o teste de pista. É isso aí, rapaziada. Bora ver como essa máquina se comporta no trecho rodoviário. Yamaha YZF-R3. A mini esportiva tem que curvar bem, né? É obrigação dela. E é isso que se percebe aqui. Ela trabalha bem em uma faixa de giro acima dos 8.000. E é isso aí. E é isso aí. Muito estável a moto, tá, galera? Tem um trecho aqui que eu, com a MT-03, ganha chimada. Ela não. Está bem claro. Vamos lá para mim, né, estrecha ali. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, rapaziada. O chuchelache dela está acendendo direto porque ele não está regulado. Que motinha gostosa, hein? Um motorzinho bem elástico. Bom, vamos às minhas impressões sobre a moto. Gostei bastante da agilidade dela. A moto extremamente ágil. Apesar de ser uma moto baixa, uma moto carenada, uma moto esportiva, quer queira não, seja uma mini ou uma média alta, ela é uma moto esportiva. É, senti o freio dela um pouco, vou dizer, borrachudo, um pouco duro. Eu não sei se de repente está na hora de trocar ou se realmente é a característica. A Marra geralmente ela tem um freio um pouco borrachudo, né? Isso é perceptível na Lander e na Fazer 250. Então pode ser a característica do freio. Poderia ter um disco a mais na frente, para dar mais segurança no piloto. Poderia ser full LED. Acredito que nas próximas gerações com certeza vai ser. Painel dela gostei demais. Mas, apesar de não ser um TFT, contém todas as informações que você precisa e bem visível, bem visível. A bolha te traz uma boa proteção aerodinâmica, desde que você incline bem, incline bem. Então eu tenho 1,80m. Já como falei, estou no limite. Pode ficar um pouquinho desconfortável para você que tem essa altura ou mais. Talvez tenha uma bolha maior. Acredito que deve ter sim, uma bolha maior para colocar nela. Mas ela tem uma boa proteção aerodinâmica sim. A suspensão dela, apesar de ser de curto curso, 130mm, ela absorve bem os impactos. Para vocês terem uma ideia, é uma NC750 da Nova 2023. De 2023 ela tem 120mm só de curso. Então essa aqui, ela faz um bom trabalho. Obviamente, quanto melhor o asfalto, obviamente, melhor a moto vai se desenvolver. Poderia ter um pouco mais de torque, mas aí já vai entrar em outra Seara, já vai... A proposta dela, de repente, já vai ser descaracterizada. Então, para a proposta da moto, ela está ok. Posição de pilotagem. Confortável. Para uma mini esportiva. Se, de repente, a mesa fosse um pouquinho mais alta, ficaria mais interessante. Mas, como eu falei, de repente, descaracterizaria a proposta da moto. E é isso aí, galera. Gostei demais dela. Tem um motor muito elástico, ele trabalha bem a partir dos 8.000 RPM. Antes disso, a moto, ela não tem tanto torque, não tem tanta força. E, se você quer dar uma puxadinha, se você quer fazer uma ultrapassar a insegurança, vai ter que reduzir. Cai ali para 8.000, 9.000 RPM. Tá? O banco dela, eu achei até confortável. Eu até fiquei surpreso, comentei no começo do vídeo. Ele não é aquele banco alto, né? Mas ele me surpreendeu. Eu estou bem confortável mesmo aqui com esse banco. Obviamente, se você for fazer uma viagem de 300, 400 KM, você vai sentir, né? Óbvio. Até na minha GS, eu sinto. Beleza, galera? No contexto geral, moto aprovadíssima. Gostei bastante. Vou deixar o top speed dela aí também. Quem puder, dê seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu! Valeu!